Salve família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí do Lucas da Fã 230 aí. Galerinha, quem tá chegando agora aí, deixa aquele like aí, que me ajuda muito aí no canal, comenta aí a sua opinião aí. E aí galerinha, eu já instalei o carburador aí já tem umas duas semanas, então eu vou explicar pra vocês aí por que eu demorei tanto em soltar esse vídeo aí. E um dos motivos é a chuva, como vocês podem ver aí, a moto tá toda suja, eu tô instalando a suspensão a ar no meu carro ali, eu parei só pra trazer esse vídeo aí pra vocês, então esse vídeo merece muito like aí. Eu não vou soltar o vídeo da suspensão no próximo vídeo, eu vou soltar aí qual suspensão que vocês acham que eu comprei, então vai ficar pra um próximo vídeo. Mas o vídeo de hoje é esse aqui ó, o Cozo tá aí, tá rodando ainda, tá até voltando um óleo ali, nem sei da onde que é esse óleo aí. Galerinha, eu vou contar pra vocês aí a minha experiência com o que tá sendo com o Cozo aí. Eu coloquei o Cozo na moto no último vídeo aí que vocês viram aí, rodou filé, só que aí eu tava com a gasolina aditivada. Aí eu fui e coloquei uma gasolina comum nela e rodei uns dias, aí ela começou a baixar a gasolina, começou a acabar e eu não abasteci de novo, agora ela começou a dar umas engasgadas. Começou a dar umas engasgadas do jeito que foi e eu tirei a vela pra ver como é que tava a queima da vela, tava com um pouquinho de excesso. Mas ela tá dando excesso só em baixa, só em baixa. E uma coisa estranha que tá acontecendo nesse carburador é que ele tá suando. Conforme a gente vai andando, ele soa todo, a carcaça dele por fora aqui soa todo. E na hora que você desliga a moto, que você abre aqui ó, chega a sair uma fumacinha branca aqui, eu não sei o que é isso. Eu já vi assim outro Cozo, acho que era do Rafael aqui de Nova Serrana, que tinha uma 150 preta. O Cozo dele fazia isso, eu não sei se isso é normal, mas vocês me desculpem não tá trazendo vídeo aí, é por esse motivo mesmo. Porque tá chovendo muito, não tem tempo nem de lavar a moto, a moto tá toda suja, tomando suja, tô trabalhando com ela, sujando todo dia. Mas eu vou levar o Cozo pra regular, vou levar lá no mecânico pra regular, porque eu não tenho a mãe de mexer com o carburador. Mas a moto tá funcionando. A moto tá funcionando, beleza. Aí ó, a moto tá funcionando, beleza aí. E tá dando pra andar. Eu tô trabalhando com ela, tá umas engasgadas, mas tá dando pra andar ainda. Mas pra deixar aquele acerto fino, aquele acerto que o Cozo merece pra uma preparação desse motor aí, eu vou levar aí pra trocar os ginclet, não vai dar pra deixar só no que eu, o que comprou aí. Muitos ficaram, ficou me perguntando aí que se eu comprasse um Cozo e só chegar e pôr. Não, tem que regular, não tem como, só chegar e pôr. Eu vou tentar fazer uma experiência. Vou deixar um spoiler aí pra tentar no último vídeo, no próximo vídeo, depois dos vídeos da suspensão. Já que ela tá dando um pouquinho de excesso, que tal a gente arrumar um garrafão e tentar funcionar essa moto no álcool? Pra ver qual vai ser o funcionamento dela. Porque tá dando um pouquinho de excesso, o álcool queima mais rápido que a gasolina. Será que vai dar um acerto fino? Será que vai dar? Não vai? Então aí, deixe só nos comentários aí o que vocês acham aí de pôr álcool na moto aí pra ver o que vai dar. E se inscreva no canal, deixa o like aí. Valeu!